De volta com a Palavra de Honra, ao vivo aqui de Cachoeiro para todo o Espírito Santo pela Record News. Bom, nós sabemos que o Espírito Santo é o segundo maior produtor de petróleo e gás do país, ficando atrás do Rio de Janeiro. E o senhor Ormão América, presidente do Condé, presidente da Fim de Sul, vai nos explicar agora como é que está funcionando os workshops que fazem parte do Fórum de Petróleo e Gás estão sendo realizados aqui no Espírito Santo, com o intuito de levar a cadeia produtiva de petróleo e gás às pequenas empresas, médias empresas, aos fornecedores, enfim, a toda a logística local, as empresas, enfim. Vamos saber um pouco mais desses detalhes com o senhor Ormão América. Boa noite, senhor. Tudo bem? Boa noite. É verdade mesmo? O segundo maior produtor do Brasil? É, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de petróleo e gás, 14% da produção nacional. É, os números são... É, os números desde março foram em torno de 350 mil barris de petróleo no mês e 10 milhões de metro cúbico de gás. É muita coisa, né? É muita coisa. Senhor Ormão, a cadeia produtiva de petróleo e gás passa toda pelo Espírito Santo. Como é que a gente pega carona nesse desenvolvimento e cada região, norte, noroeste, sul, aproveita essa presença da Petrobras aqui, de seus agregados, para ganhar dinheiro? É, o objetivo do Foro é esse, é debater possibilidades das empresas menores, micro, pequenas e médias empresas, participar desse processo de oportunidade que vai acontecer aqui no sul do Espírito Santo, no Espírito Santo como um todo. E nós, através do Conselho de Desenvolvimento Regional, solicitamos que fosse feito um workshop, também no interior, para poder levar essa mensagem para os empresários, para as organizações que comandam o segmento, que possam participar desse processo também, né? Para ter oportunidade para todos participarem dessa evolução e ser um potencial fornecedor das indústrias, né? Das empresas que exploram petróleo e gás no Espírito Santo. Porque há um mito muito grande de que a empresa pequena não pode participar, que não tem condição, pelo contrário, né? As empresas pequenas têm grande chance, né? Esse é o objetivo do workshop. O fórum está sendo elaborado pela Federação, pela Petrobras e pelo Sebrae. Esse fórum debate a oportunidade. E os workshops que estão sendo feitos em São Mateus, Linhares, Aracruz e Cachoeiro, dia 15, vai ser em Cachoeiro, segunda-feira, o que vai acontecer? Nós vamos trazer as pessoas da Petrobras, a pessoa do Sebrae e da Federação para fazer um debate, para explicar aos empresários e às entidades organizadas que é possível uma pequena empresa participar desse processo. Se credenciar, ser um potencial fornecedor para essas empresas do petróleo e gás dentro do Espírito Santo. É esse o objetivo. Então, quer dizer, não importa o tamanho que você seja, importa que você esteja habilitado a ser um potencial fornecedor. Atenção a você aí de São Mateus, amanhã, dia 11 de junho, às 5 horas da tarde, na regional da FINDES, aí de São Mateus, acontecerá um workshop. Em Linhares, no dia 12 de junho, às 9h30 da manhã, na FINDES, aí de Linhares. Em Aracruz, também dia 12, às 14 horas, na regional da FINDES e em Cachoeiro, dia 15 de junho. Vou pedir o Diego para colocar o telefone da FINDES aqui. Pode ser, Diego? Põe na tela para a gente aí, 3521-2165. Deixa um pouquinho no ar que o pessoal pode ir anotando para ligar, para se informar a partir de amanhã, que esse horário já deve estar fechando lá o expediente, né, senhor? Mas todo mundo pode participar? Quem pode participar? Quem pode aqui no sul, na FINDES, participar do dia 15 desse workshop? É. Os sindicatos ligados à Federação foram todos convidados, né, o seu segmento produtivo. Eu solicitei que fosse também enviado o convite para o segmento de serviço, de comércio, as entidades organizadas, todas podem participar. Que é uma maneira de você ter conhecimento, ter informação de como aquele segmento que você representa pode ser o potencial fornecedor de uma empresa do petróleo e gás. Então, não deixe participar, porque... Eu acho que todos deveriam ir. Todos os segmentos são passíveis. Todo aquele segmento que representa uma atividade, é o que acha que tem potencialidade para ser um potencial fornecedor, deveria participar e estar convidado. Independente disso, você já faz um intercâmbio comercial, é importante, só tem lideranças aí nesses workshops, né, senhor? É. A empresa, para se habilitar a ser um fornecedor dessas grandes empresas, ela precisa de uma série de documentação, de um trabalho que leva meses, muitas vezes, para ser feito. Então, o SEBRAE vai dar toda essa orientação, porque o SEBRAE vai assinar, inclusive, um convênio com a Petrobras para fomentar a participação de pequenas empresas, que é o objetivo do SEBRAE, quer dizer... Então, na verdade, é mostrar à sociedade produtiva, né, que nós temos possibilidade, independente do seu tamanho, participar desse processo de ser um potencial fornecedor. Vamos reforçar já, já, a agenda, né, das datas aqui desses workshops. Aproveitando a presença do senhor, foi liberado o aeroporto de Cachoeiro, né, a expectativa era grande dessa liberação. Como é que o senhor vê daqui para frente agora esse potencial também para a economia regional aqui do aeroporto funcionando? É, uma etapa foi vencida, né. Eu tenho uma série de exigências que deverão vir acompanhando esse processo. Eu acho que as prefeituras e os empresários, todos envolvidos nesse processo, estão muito atentos, que nós precisamos receber verbas também para continuar o processo. O aeroporto precisa ser feito uma série de construções, de alugamento da pista, acelerização noturna, uma série de processos para poder chegar até uma condição de receber voos domésticos. Então, quer dizer, é uma etapa, vencemos uma etapa, com a união de todos, e eu acredito que, agora para frente, as coisas deverão acontecer. Ok. E, seu Áureo, falando também da ferrovia, né, também foi anunciado ontem, um pacote de obras, o Espírito Santo contemplado aí, a chegada da ferrovia efetivamente também dá um impulso aqui na economia sul? É, a gente tem debatido muito essas questões das possibilidades do sul voltar a ter um desenvolvimento. Nós temos, durante muito tempo, o sul ficou um pouco estagnado. Então, a ferrovia, eu considero a obra das mais importantes para que isso possa ser revertido. Depois de uma ferrovia, sempre vem o desenvolvimento, isso é histórico, né? Então, a gente espera que, se concretizar realmente a construção da F118, que vai passar aqui no litoral, ligando Vitória ao Rio de Janeiro, vai trazer um desenvolvimento muito grande para o sul e vai viabilizar outros investimentos grandes, como um porto, né, o setor de rocha também, que hoje existe uma sinalização de mudança de rota, mudança de posicionamento, mudança de direção, nós podemos voltar a investir macizamente aqui em Cachoeira, porque nós temos uma ambiência aqui muito positiva para a rocha fundamental, mas nós temos uma deficiência muito grande, que é a logística, manter nossas empresas dentro de uma região que as dificuldades de logística são muito grandes. Bom, falar direto para o Capixaba de Norte a Sul, Noroeste e Grande Vitória, quer ganhar dinheiro? Participe dos workshops que acontecem a partir de amanhã, promovidos aí pela FINDES, em parceria com a Petrobras e várias empresas, Sebrae participando também nas regionais. Aí acontece, olha, amanhã em São Mateus, às 5 da tarde na Regional da FINDES, em Linhares, dia 12, às 9 e meia da manhã, também na Regional da FINDES, Zaracuza, dia 12 de junho, às 14 horas, na Regional da FINDES. E dia 15, segunda-feira, Regional da FINDES, aqui em Cachoeira, às 5 da tarde. Senhor, o seu convite, convocando o Capixaba a participar desse workshop. Estão todos convidados, o workshop em Cachoeira será na segunda-feira, dia 15, às 17 horas, na sede da Federação Sul, aqui ligado ao SES, aqui na entrada do IBCE. Então, será um prazer recebê-los lá no nosso workshop. Uma oportunidade de ganhar dinheiro e fazer a economia local crescer. Isso aí, uma grande oportunidade. Sucesso, obrigado, viu, senhor? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos agora a um breve intervalo e a gente continua já já falando do aeroporto. Nós fomos lá ver como é que está essa liberação, conversamos com os pilotos e também com a Santa Casa, que precisa do aeroporto funcionando para fazer funcionar a captação de órgãos para transplante. A gente volta rapidinho, fique ligado. Obrigado. 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 Obrigado.